Tira a mão de mim! Tá com raiva? Tá com raiva? Tá com raiva porque tu é negro? Tu tá com raiva porque tu é negro? Racista do caralho! Tira a mão de mim! Eu vou te processar também porque você acabou de me agredir, tu é desgraçada. Vai ficar famosa. Vai ficar famosa. Racista tem que ficar famosa mesmo. Além do processo de injúria racial, você vai levar também. Racista tem que se fugir nessa porra. Desgraçada. Eu vou te processar por... Não, eu vou processar ela. Ela me agrediu e ainda fez injúria racial. Não, não é louca não, moço. É consciente. Racista é consciente. Racista não é maluco não. Racista tá no meio da gente e faz essas merdas.